Música Porque é mais um vídeo pra vocês Cara, uma coisa que eu vou pedir Bastante pra vocês Deixa o seu like Que é mais importante, se inscreve no canal Quem não é inscrito, quem quer ver esse vídeo aqui Se inscreve Compartilha o vídeo para grupos de whatsapp Para qualquer lugar, facebook, twitter Instagram, pro canal Porque o canal, pô, o canal tá com É, tá com dois mil Tá com dois mil, acho que vinte Vinte e quatro Acaba com dois mil e vinte e sete Então o canal perdeu, acho que três inscritos Porque assim, não segue o canal Isso é importante, mano, vocês vão saber de que é a notícia Tem pessoa que segue o canal pensando que eu tô iludindo Vocês, claro que não Se eu daí, quem nada vê A notícia vem pra mim, eu passo pra vocês E vocês que querem falar Se é verdade ou se não é Mas tem algumas vezes que eu querem falar Que também é fake A notícia também tem que... A notícia também vem E também alguma vez é que é fake Mas agora eu tô sabendo de algumas coisas assim Só que assim, cara Esquece Alex Teixeira Esquece Alan Kades Esquece Diego Souto, porque não vai vir, cara O Scres não vai vir pro Vasco Eu acho, mano No meu fundo, no meu coração Eu acho que o Scres não vai vir pro Vasco Esquece também, Nelly Pode esquecer Cara, vamos agora pensar em 2019 Vamos ver aí como o Vasco vai montar um time Né, sem zoeira Pra mim, acho que veio reforços bons Mas não veio aquele cara Que vai colocar o Vasco nessa altura Não veio Queria, pô, um jogador pelo menos O Gringo, não veio direito Veio só o Cáceres, então assim Ficamos triste Mas vamos ver aí, cara Vamos começar aqui pela copinha, né Que o Vasco hoje joga contra o Cubarão Né, o jogo É às 3h30, pessoal 3h30 o jogo, não perde, cara Vai ser um jogo importante Né, só pra quem vê Né E a outra coisa É sobre o Paulo Vitor Né Porque, cara Vê essa notícia aqui Devolvi O Albacete comunicou que o atacante Paulo Vitor Não está mais nos planos do clube Gaspanha Deverá encerrar o vínculo De empréstimo De empréstimo do jogador do Vasco Contrato Iria até junho Mas o que aconteceu Veio a notícia dele Por meio do seu escadrão Oficial Paulo Vitor Desmentiu as informações Dos jornais espanhóis Disse que tem contrato E segue no Albacete Gaspanha Que é junho Até julho De 2019 Quando volta ao Vasco Paulo Vitor Seria útil ao Vasco Quando recorrer ao clube Cara Ele Iria perder espaço Mas ele é um jogador De velocidade Não é um jogador ruim não Mas, mano Ele tem que melhorar mais Ainda o futebol dele Ainda é um jovem ainda Tem Tem que ser um grande jogador Vamos ver A mesma coisa com o Alex Teixeira Vamos ver aí Se ele vai vir Mas, mano Ser sincero Eu acho que o Alex Não vem pro Vasco Porque ele tem um salário altíssimo E a liberação de lá É muito difícil A liberação com o clube chinês Lá É muito difícil mesmo Né Pô Ele é considerado Um dos melhores jogadores Do campeonato chinês Né Passando o Hulk Né Oscar Diego Carderinho Entre outros E se ele voltar pro Vasco Mano Mas poderia falar Que sim O Vasco Poderia sim Brigar pela Copa do Brasil Pelo campeonato brasileiro E pelo campeonato carioca Por tudo Se algum desses três jogadores Voltarem Que se Teixeira Jogo Souza Orelha Ou Nenê Onde se inscreve Vim pro Vasco Né Que possivelmente pode O Vasco Pode se brigar por ti Mas o Diego Souza Né Cara Vamos curtir É Vamos curtir Pra ele vir No final do ano Né Acho que ele não vem Mais agora Né Ele falou que vai ficar lá Então deixa o cara lá Vai te picar Libercadores e tudo O cara não ia perder Uma Libertadores Provavelmente São Paulo Pode ser campeão Da Libertadores Pra vir pra um Vasco Que você não vai jogar Quase nada E vai ter que o salário Atrasado Né Temos que ser realistas Então Eu acho que o Diego Souza Não vem Né E nem o Nenê Mas o Alex Teixeira Fica na Fica na Como se fica Fica no meio Vem ou não vem Né Mas A Life Pro Tá lá Vendo lá Tá vendo lá Roubando lá E comara que ele possa Vem pro Vasco Agora cara Não é nem notícia Mas escreve um inscrito Aqui no meu canal Acho que é do Gabriel Né Cortando Agora já passei Agora de notícia Agora vamos falar aqui Cara De outra coisa Né Que é sobre mano O Gabriel Ele perguntou se pra mim É o seguinte O seguinte O seguinte comentário João Faz o time dos sonhos Que você queria Então é que eu fiz aqui O time dos sonhos Né E vou colocar aqui pra vocês Eu sei que vai ter Alguns nomes aqui Que vocês vão Né Vão me criticar Tá bom Vocês tem Né Opinião de vocês Mas Eu tenho a minha Né E eu posso Eu posso colocar aqui Né Os bagulhinhos aqui pra vocês Então vamos começar então Pelo goleiro Eu colocaria Né O Oxô Ó O Oxô Aqui é só um time Valeu pessoal Vasco Não tem grana pra pegar Esses jogadores aqui não Colocaria o Oxô Grande goleiro Poderia vir pro Vasco Pra somar Lateral direito Não tinha nome direito Então coloquei Então Gilberto Do Fluminense Bom lateral Lateral esquerdo Outro lateral Ex-Fluminense Gosto muito dele Sou muito fã Ayrton Lucas Colocaria o Ayrton A zaga Essa zaga aqui ó Passava nada Gustavo Gomes Do Paraguai Zagueiro Do Palmeiras E Mina É Isso daí mesmo Que já passei pelo Palmeiras Que agora No Everton O volante Colocaria só um volante Que seria o Pablo Pérez Que ele cara ó De arma Pra tirar tudo mano Pra acabar com tudo Os meias Eu colocaria pela direita O Sokelgo Da Universidade de Chile Jogando rápido Abreigoso Sabe colocar pra direita Pra esquerda Então é um bom jogador E na esquerda Eu colocaria o Nenê Pra fazer Pra fazer ali a esquerda Pra conseguir Ser aquele cara Que vai jogar Bastante o meio campo Na ponta direita Ele não é ponta Mas ele não sei o que Mas eu colocaria ele ali Pra ele jogar Bastante o Vasco Diego Souza Eu colocaria o Diego Souza Pela ponta Direita Ou então ele mais Jogando como meia Cracante E ponta esquerda Matheus Gonçalves Agora fica no Fluminense Bom ponta mano Esse cara aqui Tenho certeza Que ele vai jogar Muita bola Pelo Fluminense Eu queria ele muito No Vasco Vamos ver se ele possa Vim pro Vasco Em 2020 Já pensou Matheus Gonçalves E o meu centroavante Seria o Leandro Pereira Da Chapecoense Que marcou Bastante gol Pela Chape Bom centroavante Com esses campeões De vocês Aí foi lá Eu pensei em colocar Aqui o banco de reservas Eu coloquei O Alex Sancana O goleiro Gatito Fernandes Pedro do Fluminense Coelar Coelar Do Flamengo Arrascaeta Cruzeiro Acosca Lanús E Paulinho Bayer Leverkusen Ex-jogador do Vasco O que que vocês acharam Desse time aí Coloca aí nos comentários Vocês gostaram de quem Gostou 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 Gomingos Gostava Gomes Soteldo Vocês preferiam qual No time do Vasco Eu queria todos No time do Vasco Todos Todos mesmo Mas o Vasco Não tem condições Financeira Né De como que era Caio Fazer o que Né Essa é a realidade Do nosso Clube Né E a outra coisa Pessoal Que eu quero falar Para vocês Aqui no canal Né Cara Se vocês quiserem Né Se vocês quiserem Virar sócio Concedor O link vai ter Aqui na descrição Só vocês aí No link Na descrição Que vocês Viram sócio Concedor Vocês vão Aí vocês Colocam lá Seu e-mail O seu Gmail Clube Né Sua senha Aí você Vira sócio Concedor Só por 15 reais Né Só por 15 reais Você Paga por mês Então valeu Deixa o seu like Compartilha o vídeo Eu quero que esse vídeo Chega Até 150 Likes Né Eu quero isso Clube mesmo Então valeu Próxima deles Vamos ver Se o Alex Terceira Vem ou não Pro Vasco Né Diogo Souza Não vem Se ele Vinha ou no meio Do ano Nem a mesma coisa Se vinha no meio Do ano E se o Alex Terceira Vim pro Vasco Né Nessa temporada Que agora Nessa pré temporada Vai ser importante Mas se ele não Vim Ou ele vem No meio Do ano Então valeu Próxima deles Vasco Abraão